Gente, a gente vai fazer uma boa batalha aqui no jogo, sei lá... O jogo Naruto Shippuden Strong. Tá, não é bom, não. Eu vou desenvolver o criança, né? Ele é o Shisui, o amigo Pikachu que nós vamos conhecer. Tá, vamos, sei lá, bora no lugar da prova que eu te vim. Sabe que eles nunca... O Shisui, o maior grandalhão, né? É, mas é meio injusto, porque você é muito grande. Eu sou uma queira, filho. Não dá? Não, 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 não. Se você virou o celular, você quer de uma... Ah, não. Ah, não. Encontrou a lática, né? Quase, encontrou a lática. É, é útil. Ah, não, você não me deu vida minha. Ah, não, tem que carregar já aqui. Ah, não, ele... Ah, não. Ele é muito rápido. O, não. Ela é muito rápido, não. Tem que nem no vermelho. Agora eu uso... Esses bolas... Minibolas de novo. Quando eu chego, eu fico muito pra eles. Eu fico muito pra eles. Eu bato, 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 bato. A gente tem um pouco mais rápido. o 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